Oi, meu nome é Dalson, eu estou 10 anos e o nome de minha mãe é Luzi Mari de Jesus, o nome de meu pai é Davidson Francisco e o nome de minhas irmãs são Emily, Isis e Ingrid e o nome de meu cunhado é Ricardo Cauã. Outra coisa legal que eu gostei muito foi a gincana da escola, eu gostei muito, me diverti, fiz várias amizades com outras séries e também a gincana me deu resistência, velocidade e ar. Outra coisa legal que eu gostei foi a espera da minha irmãzinha, Heloísa. A coisa mais legal que eu acho é quando eu nasci. O meu sonho, que eu tenho muito desejo de realizar, é ser um policial militar. Até a próxima.